Os destaques da semana entre os julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, você sempre confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje, agora, com os destaques das sessões dos dias 12 e 13 de junho de 2013. Karina, houve outros julgamentos na semana, mas na realidade o grande destaque é o mandado de segurança que trata de matéria eleitoral, processo, que na verdade já está em debate desde a semana passada. Exatamente. A semana passada o ministro Gilmar Mendes fez o relatório desse mandado de segurança e abriu a palavra para sustentações orais das defesas, inclusive a Miticuri, que foram incorporados e que foram deferidos o seu ingresso nesse mandado de segurança e também falou o Ministério Público. Com o adiantado da hora, a sessão foi suspensa e retomada essa semana nas sessões tanto da quarta como da quinta-feira dessa semana e ainda não terminou. Pois é. Então, um debate importante no Plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver todos os detalhes no decorrer do nosso programa de hoje. A decisão sobre se a Corte mantém ou não paralisada a tramitação de projetos de lei sobre criação de novos partidos políticos no país. A repórter Mara Martinez está acompanhando este julgamento que começou, como já dissemos, ainda na semana passada no Plenário do STF. O relatório e a sustentação oral dos advogados foi apresentado na sessão do dia 5, quarta-feira da semana passada. Mas, Karina, antes de assistirmos a reportagem da Mara, naquela ocasião houve debates sobre um agravo apresentado sobre a participação de a Miticuri. Vamos recordar o que foi isso? Foi um agravo apresentado pela União contra a decisão do ministro Gilmar Mendes que aceitava esses chamados amigos da Corte no mandado de segurança. O que se argumentava era que o mandado de segurança não seria uma ação cabível para discutir controle de constitucionalidade e que essa figura do amigo da Corte, do Amicus Curi, não poderia ser aplicada nesse mandado de segurança individual. O ministro Gilmar Mendes manteve o seu posicionamento, entendendo que era possível, sim, um ingresso, porque se tratava não só de um direito público subjetivo, mas de um direito dentro do Parlamento que deveria ser analisado e permitiu que os amigos da Corte, que os a Miticuri, ingressassem no mandado de segurança para se manifestarem. E uma longa discussão acabou sendo promovida no plenário e, por maioria, ficou confirmada a decisão do ministro Marco Aurélio, negando, portanto, provimento ao agravo regimental da União. Pois é, do que se trata este tema, do que se trata este processo, este mandado de segurança e este projeto que tramita no Congresso Nacional e que gera tanto debate no Poder Judiciário? Vamos ver os detalhes deste processo, portanto, na reportagem de Mara Martinez. Em abril, o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, determinou a interrupção, em caráter liminar, da tramitação do texto no Senado que pretende alterar as regras de criação de novos partidos. O senador Rodrigo Hollenberg ajuizou no Supremo Tribunal Federal um mandado de segurança contra este projeto de lei. Quando entendemos que o Congresso está descumprindo a Constituição, há uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal interpretando o alcance do princípio da liberdade de organização partidária e, no nosso entendimento, nós não podemos modificar por uma lei ordinária um entendimento do Supremo, uma interpretação do Supremo sobre a Constituição, especialmente porque esse entendimento vai trazer prejuízos materiais irreparáveis aos partidos que estão em formação. A defesa do senador Rodrigo Hollenberg argumentou que é inconstitucional porque impede o pluralismo político e pode prejudicar o direito das minorias parlamentares. Interesses majoritários não podem se sobrepor e gerarem o esmagamento das legítimas expectativas e dos sonhos de lideranças políticas que buscam legitimamente se constituir na forma de nova agremiação partidária. A maioria dos ministros votou pela aceitação dos amigos da Corte e sustentaram que se trata de um processo que ultrapassa o mero interesse subjetivo. De acordo com os ministros, o fato em questão interessa a toda a sociedade. A própria lei veda a participação do terceiro juridicamente interessado. Não podemos acionar a legislação que dispõe sobre o processo objetivo e sobre o processo objetivo para entender que o denominado amigo da Corte pode participar desse processo, dessa ação nobre, reconheço, que é a humanidade de segurança voltada à proteção de direito individual. O projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados dificulta a criação de novos partidos porque limita o acesso ao tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e ao fundo partidário, principal fonte de renda dos partidos. Em parecer enviado ao STF, o procurador-geral da República, Roberto Gorgel, defendeu a liminar que suspende a tramitação do projeto. O advogado-geral da União manifestou-se contra a suspensão do trâmite do projeto de lei complementar. No nosso entendimento, o Legislativo tem que cumprir o seu papel, inclusive com o Senado reanalisando o projeto de lei para confirmar ou não esse projeto. Pois é, e na sessão da quarta-feira desta semana, dia 12, o plenário do Supremo Tribunal Federal voltou a analisar o mandado de segurança. O relator no Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes, pediu o arquivamento do processo que restringe a criação de novas siglas. Vamos rever como foi esta parte deste julgamento na reportagem de Daniela Garcia, incluindo ainda outros processos que foram julgados naquela sessão. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, foi o único a votar e admitiu o mandado de segurança. No mês de abril, o ministro Gilmar Mendes já havia determinado, através de liminar, a suspensão da tramitação do projeto no Congresso Nacional. Ficou estabelecido que o projeto de lei ficaria parado até a apreciação do tema em plenário. O ministro apresentou voto durante mais de duas horas. Não admitir mandado de segurança em face de projeto de lei violador de cláusulas pétreas significaria permitir uma completa inversão de valores e de hierarquia, concedendo ao legislador ordinário prerrogativa que a Constituição vedou ao próprio poder de reforma. Essa tese leva a um resultado mais absurdo em termos de interpretação. Ele citou julgamentos anteriores do Supremo para mostrar que é possível o STF se manifestar sobre a inconstitucionalidade do projeto. Não se está falando de nada que já não existe há mais de 100 anos na jurisprudência desta Corte. O Supremo conhece de questões que não são meramente políticas, o que aliás é um rudimento do sistema. Desde que a questão está subordinada a textos expressos na Constituição, deixa de ser questão exclusivamente política. O mandado de segurança chegou ao Supremo Tribunal Federal por uma ação movida pelo senador Rodrigo Hollenberg. Ele pede a interrupção da tramitação do projeto que altera duas leis e estabelece que ao mudar de partido durante o mandato eletivo, o político não pode levar consigo os recursos do fundo partidário nem o tempo de propaganda eleitoral na televisão e no rádio. Para Hollenberg, a proposta retira a liberdade para a criação de novos partidos e fere outros princípios da Constituição. Nesta quarta-feira, os ministros do STF ainda analisaram três embargos de declaração em recursos extraordinários que tratam de questões envolvendo isenção e extinção de créditos relacionados ao IPI. O Supremo manteve as decisões anteriores e acolheu parcialmente apenas um dos embargos. Detalhando, portanto, estamos falando do mandado de segurança 32.033, Rodrigo Sobral Hollenberg versus presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Mandado de segurança com pedido de liminar com o objetivo, vamos revisar, vamos rever, portanto, esses detalhes, para sustar a tramitação do PL nº 4.470, de 2012, esse é o número na Câmara dos Deputados e, atualmente, PLC nº 14, de 2013, o número do projeto no Senado Federal. O objetivo seria a alteração das leis 9.096, de 1995, e 9.504, de 1997. Estabelecendo o seguinte, que a migração partidária que ocorrer durante a legislatura não importaria em transferência de recursos do fundo partidário e do horário de propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Carina, especificamente, estamos falando, falamos dia 12, dia 12 de junho, portanto, de 2013, agora são os destaques da semana, só revisando, só insistindo nos detalhes, semana passada tivemos uma movimentação, aquele agravo que foi apresentado sobre a participação dos Amit Cury, a apresentação do voto do relator. Nessa fase aqui, agora, está se falando, na realidade, do controle de constitucionalidade, da possibilidade de controle de constitucionalidade do poder judiciário em projetos de tramitação no Congresso Nacional. É, trata-se do controle de constitucionalidade preventivo, preventivo antes mesmo que a lei exista definitivamente. Então, o que está sendo discutido é um projeto de lei. Esse projeto de lei pode transformar-se numa lei complementar, apta a obrigar a todos e trazer essas inovações, ou o poder judiciário pode interferir nessa tramitação e suspender a tramitação, determinar o arquivamento do projeto de lei. Então, quando a grande discussão que girou em torno desse tema nessa semana foi também envolvendo essa questão, até que ponto o poder judiciário pode interferir nessas questões políticas, se pode ou se não pode. Para o ministro Gilmar Mendes, ficou claro que há a possibilidade, sim, desse controle preventivo de constitucionalidade, mesmo em se tratando de projeto de lei, porque aqui estaria em jogo não apenas o direito do próprio senador, mas o direito das minorias também de serem tratadas de forma igualitária, de que esse projeto de lei, da forma como está redigido, poderia prejudicar, de uma certa forma, o pluralismo político, alguns princípios constitucionais e que isso seria violador da Constituição. Então, por que não já interromper, fazer arquivar esse projeto de lei, ao invés de deixá-lo tramitar e virar uma lei que, no futuro, poderá ser objeto de uma ação direta em constitucionalidade. Essa foi a teoria aventada pelo ministro Gilmar Mendes, que acabou concedendo a segurança e aceitando o mandato de segurança, confirmando, portanto, eliminar o que havia deferido anteriormente. Vamos rever trecho do voto, portanto, do relator ministro Gilmar Mendes. A decisão do Supremo confirmando eliminar esse mandato de segurança, antes de significar ingerência indevida na atuação do poder legislativo, a meu ver, representa imprescindível o caráter de proteção da regularidade do processo democrático, do direito fundamental de participação política e de criação de legendas, de proteção das minorias face ao poder das maiorias políticas e da preservação da igualdade de chances essencial às democracias. Eu encerro, presidente, dizendo o seguinte. Além de todas as considerações anteriores, é importante salientar que o tema não é novo nesta Corte. O julgamento de Zadins, 1351 e 1354, o Supremo, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade de lei que visava restringir o funcionamento parlamentar por meio da adoção de uma cláusula de desempenho. Já mencionei isso aqui. No julgamento, mencionei em obter dictum que o sistema político brasileiro passava por uma crise, que a intensa migração de parlamentares de uma legenda para outra estava a merecer maior atenção, uma vez que poderia significar a afronta à vontade do eleitor. Em momento posterior, o Supremo afirmou que a fidelidade partidária decorria do sistema eleitoral adotado, bem como de outras regras e princípios constitucionais. No julgamento dos referidos mandados de segurança, salientei que a fidelidade partidária condicionava o processo democrático a impor normas de preservação dos vínculos políticos e ideológicos entre eleitores, eleitos e partidos. Nesse sentido, o transfugismo partidário excessivo que se estava a vivenciar contaminava todo o processo democrático, gerando repercussões negativas sobre o funcionamento parlamentar dos partidos. Pois é, foi a continuação do julgamento, portanto, do mandato de segurança que voltou a ser debatido pelos ministros na sessão plenária da quinta-feira. É o que você vai ver no próximo bloco do Plenárias. O CNJ em ação está de volta e com um novo formato. No programa desta semana, além de acompanhar as principais decisões do Conselho Nacional de Justiça, você vai conferir os eventos organizados pelo CNJ e os destaques do Conselho nas redes sociais. E ainda, no quadro Bastidores, uma entrevista com a conselheira Maria Cristina Peduzzi. Não perca! O arquivo do Supremo Tribunal Federal guarda processos que são peças de momentos importantes do país. É o caso de alguns habeas corpus impetrados para garantir o direito de ir e vir de anônimos ou figuras famosas. Em 1893, a revolta da Armada estourava no Brasil. Os oficiais da Marinha iniciaram um movimento de oposição ao então presidente Floriano Peixoto. O jurista Rui Barbosa entrou com um pedido de habeas corpus para devolver a liberdade a mais de 40 marinheiros acusados de participação na revolta. Os presos foram libertados. Outro habeas corpus foi impetrado durante o tenentismo, em 1926, e pedia a liberdade de militares envolvidos no movimento. O documento relata a falta de condições nas quais se encontravam os presos, consideradas pelo advogado como desumanas. As fotos usadas como provas estão no arquivo do Supremo. O HC de número 26.155 foi em favor da alemã Maria Prestes, também conhecida como Olga Benário, mulher de Júlio Prestes, político e militar brasileiro, presa por ter participado da intentona comunista. Olga pedia para não ser deportada para a Alemanha. O ex-presidente Juscelino Kubitschek também tem um habeas corpus no STF a seu favor. Os advogados de JK pediam o fim da coação ilegal dos inquéritos policiais. Alegavam que ele estava sendo perseguido pelo governo instalado no país desde 1964. Recortes de jornais da época foram usados como provas para mostrar a exposição e as situações vividas pelo ex-presidente. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Plenárias de hoje. Como vimos, estamos acompanhando o julgamento de mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal, que trata da questão da mudança de partido por políticos e as implicações que isso tem no fundo partidário e também no horário político eleitoral. Como vimos no final do bloco anterior, na sessão plenária da quarta-feira, dia 12 de junho de 2013, nós tivemos a apresentação do voto do relator ministro Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal Federal retomou na sessão de quinta-feira, dia 13, à tarde, o julgamento do mandato de segurança contra esse projeto que cria restrições a novos partidos. A tramitação na proposta no Senado está suspensa desde o fim de abril por decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. O ministro Teori Zavascki foi o primeiro a votar e abriu a divergência discordando do ministro Gilmar Mendes, que na quarta-feira decidiu pela suspensão da tramitação do projeto. Teori destacou, só é possível declarar inconstitucionalidade neste caso após a aprovação da lei. Por enquanto, trata-se apenas de um projeto. Tal direito não está sendo sequer ameaçado, nem mesmo em tese. Eis que a participação do parlamentar no processo de formação das leis não é obrigatória. Na verdade, o que se busca a pretexto de tutelar direito individual é provimento de consequência muito mais profunda e abrangente de inibir a própria tramitação do projeto de lei, o que significa impedir não apenas o impetrante, mas todos os demais parlamentares de discutir e votar a proposta. A ministra Rosa Weber concordou e considerou que interromper a tramitação seria fazer um controle prévio da constitucionalidade. Ela citou uma decisão anterior para justificar o voto. Diz o ministro Moreira Alves, não admito o mandado de segurança para impedir tramitação de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional com base na alegação de que seu conteúdo entra em choque com algum princípio constitucional. E não admito, porque nesse caso, a violação à Constituição só ocorrerá depois de o projeto se transformar em lei ou de a proposta de emenda vir a ser aprovada. Antes disso, nem o presidente da Casa do Congresso ou deste, nem a mesa, nem o Poder Legislativo estão praticando qualquer inconstitucionalidade. O mesmo entendimento teve o ministro Luiz Fux. Ele ressaltou, não se pode julgar um caso abstrato. É preciso esperar pela lei para, a partir daí, decidir se há inconstitucionalidade ou não. O julgamento foi cercado por bastante debate. O que está colocado aqui é o pacto político da maneira como se disputa o poder. São cláusulas verdadeiramente não escritas. E o parâmetro é o início da legislatura. Não se pode alterar esse parâmetro do início da legislatura ao longo da legislatura a favor das maiorias. não se pode, se não é dar um poder, um cheque em branco, para aqueles que têm as maiorias políticas de sufocarem as minorias. O ministro Dias Toffoli votou para admitir o mandado de segurança. Já Lewandowski discordou, Marco Aurélio também negou o pedido. O julgamento deve continuar na próxima sessão plenária com os posicionamentos dos ministros Joaquim Barbosa, Celso de Melo e Carmen Lúcia. O senador Rodrigo Hollenberg foi quem entrou com este mandado de segurança no Supremo. Ele pede a suspensão da tramitação do projeto que modifica duas leis e determina que ao mudar de partido durante o mandato eletivo, o político não pode levar os recursos do fundo partidário nem o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Para Hollenberg, a proposta tira a liberdade para a criação de novos partidos e fere outros princípios da Constituição. Bom, Karina, na verdade o julgamento ele continua, mas há muitos pontos que estão sendo colocados. Isso pode ser objeto até de debate ainda durante a apresentação dos votos que faltam ainda. Inclusive o ministro Marco Aurélio fez colocações referentes à possibilidade de apresentação de mandado de segurança em questões semelhantes, como é uma das discussões exatamente nesse processo. É, no caso o mandado de segurança como um controle preventivo das ações do Poder Legislativo, o ministro Marco Aurélio lembrou o precedente da Suprema Corte e disse inclusive que esse precedente foi utilizado de uma forma indevida pelo próprio autor do mandado de segurança nas suas argumentações. Ele citou que o Supremo Tribunal Federal já admitiu sim o mandado de segurança como forma de controle preventivo para obstar uma tramitação de projeto de emenda constitucional. Agora, com relação a obstar a tramitação de projeto de lei ordinária, lei complementar, isso haveria ainda uma certa jurisprudência já consolidada no Supremo Tribunal Federal no sentido de não se poder interferir nessa conduta do Poder Legislativo que já faz um controle preventivo para que essas leis saiam já do Congresso Nacional com essa presunção de legalidade, de constitucionalidade. Então, o que diz a Constituição acerca das emendas constitucionais, puxando um gancho na decisão do ministro Marco Aurélio? A Constituição diz que são cláusulas pétreas e que não pode haver sequer deliberação de proposta de emenda constitucional que tenda a abolir, que tenda a extinguir, a retirar da Constituição a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, os próprios direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Então, com relação a determinados assuntos, sequer uma proposta de emenda poderia tramitar no Congresso Nacional. E no caso aqui desse mandado de segurança, não trata-se de proposta de emenda, e sim de uma proposta de lei complementar. Então, num primeiro momento, o ministro Marco Aurélio, ele entende que a via mandamental, a via da ação do mandado de segurança não é a mais correta para se trazer o problema ao Supremo Tribunal Federal e não chega sequer a conhecer do mandado de segurança. Mas vencido nesse ponto, como já haviam votado os ministros anteriores, inclusive que abriram a divergência conhecendo da ação, ele também denegava a segurança, e entendia que não deveria ser suspenso a tramitação desse projeto de lei. E num voto também longo, bastante fundamentado, trazendo jurisprudência, ele acabou entendendo dessa forma. Não há que se falar agora nesse controle preventivo. Amanhã ou depois, quando a lei vier a ser promulgada e passar a valer efetivamente, ela pode até vir a ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas isso num momento posterior, e aí sim que o Supremo poderá se debruçar sobre essa questão. Antes, não há que se falar nesse controle preventivo pelo Poder Judiciário. Pois é, e o julgamento, ele continua, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Você vai continuar acompanhando ao vivo as sessões plenárias, é claro, como sempre, do Supremo Tribunal Federal, e os principais momentos, como sempre também, nos nossos finais de semana, no Plenárias. E hoje também nós destacamos a expectativa que existe para a semana que vem, mais exatamente nos dias 17 e 24 de junho, já portanto na outra semana ainda, agora de 2013, a partir das duas horas da tarde, acontecerá mais uma audiência pública nestas segundas-feiras para se debater os pontos de vista econômico, político, social e cultural envolvidos no sistema de financiamento de campanhas eleitorais vigentes, a ser analisado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.650. As duas sessões vão acontecer na sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A audiência pública foi convocada pelo ministro Luiz Fux, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade, que deu uma entrevista exclusiva para a TV Justiça sobre este tema. Essa é a grande preocupação e o móvel dessa ação direta de inconstitucionalidade, porquanto o que a Ordem dos Advogados menciona com razões do seu pedido é de que essa influência do poder econômico, ela tem levado, digamos assim, a pactos pouco republicanos que antecedem as eleições e que acabam influindo nas mesmas, né? De sorte que essa preocupação é uma delas sobre a qual vai gravitar os debates da audiência pública. Essa é exatamente uma questão interdisciplinar, de conhecimento específico dos gestores dos fundos partidais e que serão expositores na audiência pública, trazendo ao judiciário exatamente essas questões que extrapolam conhecimento jurídico, como essa específica sobre ser suficiente o dinheiro do fundo partidário, por exemplo, de um partido pequeno para financiar as eleições e manter a igualdade entre as agremiações partidárias. Essa é uma das questões que nós vamos colocar no debate da própria ADI no plenário, sobre se esta limitação, a possibilidade de doação, ela de alguma maneira infringiria cláusulas contratuais da soberania popular, do pluripartidarismo político, do exercício da cidadania, enfim, vários valores que a Constituição enumera e que serão debatidos, mas sempre à luz de outros elementos de informação que serão trazidos por cientistas políticos, técnicos, enfim. Foram, digamos assim, convocados alguns expositores, outros se apresentaram para expor. Há expositores de todos os partidos, há expositores que trabalharam intimamente na elaboração da lei e, sem prejuízo, nós vamos ouvir a voz da sociedade, porque, na verdade, essa não é uma questão só jurídica, essa é uma questão sobre a qual gravitam valores sociais. Então, para que nós possamos, nós, o Supremo, conferirmos legitimação democrática, que o povo tenha confiança na decisão que nós vamos proferir, é preciso que nós também ouçamos as vozes sociais quando essas decisões não perpassam apenas por um critério meramente jurídico. O direito, o juiz sabe, mas ele não tem esse conhecimento enciclopédico que virá através de cientistas políticos, jornalistas, membros de partidos políticos, gestores de fundos partidários, institutos de transparência Brasil, instituto ético, enfim, vai ser um debate riquíssimo que vai acrescentar bastante sobre essa solução acerca de um problema que, como eu já disse, não é estritamente um problema jurídico, é um problema que está intimamente ligado à expectativa da sociedade em relação à rigidez do processo eleitoral. A audiência pública será transmitida ao vivo pela TV Justiça. E também vamos dar destaque a esse tema no próximo programa Plenárias, no acompanhamento exatamente desse tema, que será, portanto, objeto também de julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal. E, além disso, na próxima semana também encontro marcado, é claro, como sempre, né, Karina? É, encontro marcado na quarta e na quinta-feira, ao vivo, com o direto do plenário e no final de semana com Plenárias. Obrigado pela companhia, como sempre. E continue aqui, na TV Justiça. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho